Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Veja Mercado desta sexta-feira, dia 8 de março. Eu sou o Diego Gimenez e o nosso encontro aqui está marcado de segunda a sexta no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. Já o VGSA é publicado todas as terças-feiras, na hora do almoço, e eu recebo no VGSA os principais executivos das grandes empresas do país. Todos os episódios estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Não deixe de conferir. As bolsas europeias e estruturas americanas são negociadas em baixa nesta manhã. No Brasil, o balanço da Petrobras caiu como uma bomba no mercado financeiro. A empresa teve lucro de R$ 31 bilhões no quarto trimestre do ano passado, uma queda de 28% na comparação anual. Mas o mais importante para o mercado, os dividendos, esses decepcionaram e decepcionaram bastante. A Petrobras anunciou que vai pagar R$ 14 bilhões em dividendos aos seus acionistas, conforme previsto pela política de remuneração da companhia, sem pagamentos extraordinários, como já vinha acontecendo há alguns anos. O mercado apostava em um pagamento total de dividendos próximo à casa dos R$ 50 bilhões, o que não se concretizou. A Petrobras optou por realocar a quantia restante em uma reserva de remuneração de capital para assegurar recursos no futuro. As ações da Petrobras no chamado pré-mercado dos Estados Unidos caem 12% nesta manhã. Para conversar comigo sobre esse assunto quentíssimo, o meu convidado de hoje é Pedro Galdi, analista da Mirai Asset. Pedro Galdi acompanha o setor de perto. Pedro, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Diego. Procurando, obrigado pelo convite. Vamos falar de Petro. Obrigado a você pela participação, Pedro. Vou começar já engatando, então, a empresa anunciou o resultado ontem e dividendo acabou decepcionando o mercado. Qual é a sua avaliação geral, primeiro, sobre esse tema? A Petrobras é uma empresa sensacional. Ela tem uma produção muito forte. Se ela tem um desafio hoje de repor reservas, porque quando a gente fala de pré-sal, que é o grande 70%, 75% da produção da Petrobras vem do pré-sal. O pré-sal tem mais uns 10 anos de vida em produção de escala. Então, o grande desafio da Petrobras hoje é conseguir novas reservas. Então, você tem a margem equatorial, que é no norte e nordeste do Brasil, que depende totalmente do Ibama liberar a licença. Porque ali você tem a foz do Rio Amazonas, e se houver um desastre ecológico ali, um desastre pode ser muito problemático. Mas, enfim, ela tem esse desafio. O resultado do quarto trimestre, só para ir falando aqui os números, Ela veio comendo as líquidas de R$ 134 bilhões, ficou 15% abaixo do quarto trimestre de 2022. Ela teve um forte acréscimo de despesas operacionais, basicamente por um repairman de áreas que foram devolvidas ou perderam produção. O EBITDA dela ficou em R$ 67 bilhões, 9% abaixo do quarto trimestre de 2022. E teve um lucro líquido de R$ 31 bilhões, como você falou agora há pouco, 28% abaixo do quarto trimestre de 2022. O grande detalhe que tem é que o mercado estava esperando que ela repetisse a dose do ano passado e distribuir um dividendo extraordinário. O ano passado, ela foi a terceira maior empresa de petróleo a distribuir dividendos. Isso foi uma coisa muito boa para o acionista. E a decisão foi, semana passada, o CEO Prats, ele tinha sinalizado que a prioridade não é pagar dividendos, e sim você ter investimento em energia. A Petro, eles têm uma estratégia bem diferenciada. Porque além de eles terem que repor reservas de petróleo para o médio e longo prazo, eles também querem investir em outros negócios. Energia renovável. Principalmente você, junto, por exemplo, mais equatorial, você vai colocar uma plataforma lá para explorar, você usar o espaço dessa plataforma, é torres de geração de energia eólica. E por que eles estão querendo buscar energia? Porque eles querem desenvolver o braço do hidrogênio verde. O que necessita? É uma questão química. Você precisa de água e você precisa de energia para fazer a separação das moléculas para criar o hidrogênio verde. O hidrogênio verde, aparentemente, vai ser a energia do futuro. E como a gente tem hoje a situação de guerra, Rússia, Ucrânia, a Europa seria o grande comprador desse produto, dessas energias. Isso pode ser transportado e a Petrobras vai se tornar grande nesse negócio. Ainda é pouco embrionário aqui no Brasil. Tem uma planta que produz isso no Nordeste, a China já está produzindo e várias outras empresas do mundo estão procurando por isso. Então, a situação da Petrobras é essa. O ADR está despenqueando lá fora por conta da não distribuição de dividendos, não tanto pelo resultado, porque já era esperada uma queda por conta da queda do brand, do petróleo. Mas ela veio abaixo do abaixo, ela veio abaixo do que era esperado. Então, isso já é um ponto negativo, pesaria. Agora, a distribuição de dividendos realmente foi complicada. Eu estava lendo aqui agora há pouco, já quatro casas rebaixaram a Petro para a neutra, de compra para a neutra. E o papel vai pesar hoje e vai arrastar em bom ver se vai para baixo, pelo menos na abertura. Vamos ver ao longo do dia. Por favor, eu concluo lá. Tá. Ontem saíram ruídos de que a Petrobras gostaria de voltar para a distribuição e comprar 40% da Vibra, que é uma Triga BR distribuidora. Então, eles negaram hoje no documento essa estratégia. E ruído vai ter sempre, principalmente porque ela é uma estatal e ela sofre por conta de ingerência, ingerência do governo. Está dado. Agora, a Petrobras tem tido um desempenho, a ação, a ação PN da Petrobras tem tido um desempenho muito bom no ano passado, teve uma alta respeitável. Esse ano ela está subindo um pouco, mas eu acho que hoje ela devolve, ela vai para o campo negativo mesmo. É, uma grande empresa. A gente já observa que o estrago deve ser grande hoje por esse número no pré-mercado dos Estados Unidos. E, Pedro, você acha que essa mudança na política de dividendos da Petrobras, ela muda de fato a tese para a companhia? Os papéis do ano passado subiram quase 80%, esse ano também estavam subindo. Essa mudança nos dividendos, ela muda completamente a tese positiva que o mercado tinha para a Petrobras? Eu acho que, eu não vou mudar a minha recomendação, eu estou com compra para a ação. A metade da Petrobras é muito grande para ser venda ou neutra, mas é lógico que, no primeiro momento, traz impacto. Sim, o papel vai sofrer no curto prazo, mas eu entendo que essa empresa é uma empresa muito grande, muito boa, é um ativo de qualidade. Isso se arruma com o tempo. Eu não recomendaria ao investidor sair da ação hoje, porque a queda vai ser grande, o estrago vai ser grande, e a empresa é de qualidade, é um ativo de qualidade. Então, ela vai continuar mostrando, trazendo notícias positivas. Se vamos para uma margem equatorial, que seria, se imagina, um novo pré-sal, ela está muito tranquila. Se ela desenvolver rapidamente a parte de hidrogênio verde, vai ser um novo negócio muito bom para ela, em termos de resultado, de retorno. O mundo necessita, nessa descarbonização, nessa transformação energética que tem no mundo, esse novo combustível, vamos dizer assim, seria uma coisa, um diferencial muito importante para ela. A gente sabe que você ficar só no petróleo, porque é o que está vindo aí para o mundo, não é para o Brasil, carro elétrico. Quer dizer, teoricamente, a demanda por combustível petróleo, e seus derivados, não vai acabar, não vai acabar, mas assim, vai diminuir muito. A gente tem opiniões de especialistas, de que daqui a 2050, por exemplo, a demanda por combustíveis fósseis, vai ser 25% do que é hoje. Então, assim, a empresa tem que começar a desenvolver outras coisas. Eu concordo plenamente. A hidrogênio verde, o problema é o custo disso aí, ninguém fala. Para fazer isso, você precisa de muita energia. E se a energia for cara, aí tem que ser energia renovável. Por isso que ele fala assim, eólica, solar e tudo mais. Porque se você misturar outro tipo de energia aí, suja, você não tem o hidrogênio verde, você vai ter outro tipo de hidrogênio. Então, são posturas aí do setor. Mas assim, eu vejo a Petrobras com bons olhos. No curto prazo, hoje, principalmente, a gente pode ter uma surpresa negativa. Mas a Petrobras vai continuar sendo Petrobras, independente de governo atual ou futuro. Pedro, a gente deve observar uma queda hoje nas ações da Petrobras, mas quero pensar um pouco além disso. A empresa foi uma das que mais pagou dividendos no ano passado, também em 2022, no mundo inteiro. Essa mudança, pensando não só no curto prazo, mas também no médio e no longo prazo, ela pode afastar o investidor estrangeiro da empresa também, para contextualizar? Nesta manhã, o Ibovespa Futuro está caindo 2% e o dólar sobe 1% também. Você acha que o estrangeiro pode ficar mais preocupado com a empresa Petrobras para os próximos meses, os próximos anos? Então, na verdade, quando a gente fala de investidor estrangeiro, só para ter uma ideia, vou te falar aqui quanto eles já retiraram. Esse ano, saiu quase 20 bilhões de reais de investidor estrangeiro. O que acontece? Você tem uma situação hoje que o investidor está olhando Porto Seguro, não na Bahia, Porto Seguro e os Estados Unidos. Com a taxa de juros dos trezes lá em cima, e aqui no Brasil, ruídos políticos, risco fiscal e tudo mais, e não tem dinheiro novo, então a nossa bolsa sofre com isso. E o investidor estrangeiro está correndo para lá. A gente está sentindo isso na pele. Então, assim, o fato de a gente ir na Petrobras, eu acho que não é o fator principal. O fator principal é a sinalização do FED de quando ele vai baixar os juros para o pessoal. O Brasil está muito barato, a nossa bolsa está muito barata. Mesmo entre os emergências, a nossa bolsa está muito atrativa. Mas não tem dinheiro novo, então a gente fica com essa situação. O investidor estrangeiro, ele é muito posicionado em ações ON, da Petrobras. Então, se realmente eles forem vender a posição, o que vai sofrer é a ON? Mas hoje tem as duas. Pode ter sim hoje um movimento de saída de estrangeiro na ON. Mas eu acho que o sentido maior, não é o dividendo, o resultado em si, é o FED, a decisão do FED sobre os juros. Certo, Pedro. Pensando operacionalmente, você destacou que já era esperado uma queda no lucro da Petrobras em razão de preços do petróleo mais baixos. Pensando em 24, é uma tendência que deve se repetir. O mercado espera lucros menores, não só da Petrobras, de outras empresas do setor, para este ano, em razão de preços mais controlados lá fora? Então, tudo isso vai depender dessas guerras que estão acontecendo. Dá o PEP, se decidir. O PEP não vai querer dar tiro no pé, né? Então, assim, você vê que o petróleo sair dessa faixa de 80 dólares, hoje está, o branding está 82, 62. Se vier abaixo de 80, o PEP vai cortar a produção, vai fazer alguma coisa para segurar. Então, assim, esse 80 dólares, para mim, é piso para o brand. Vai depender muito dessas guerras que estão acontecendo, né? Escaria Ramazza, Rússia, Ucrânia, enfim, Mar Vermelho, né? Isso tudo pode encarecer frete, pode ser, tem vários fatores aí, né? Mas, assim, acho que o piso para o petróleo, o brand, é 80 dólares, que é o impacto que está hoje, né? Se ficar nesse patamar, os resultados vão ser mais ou menos iguais, a hora que a gente viu aí no quarto trimestre, né? Anualizado. Certo, para a gente concluir a entrevista, Pedro, a Bicom informou há pouco que os preços dos combustíveis, tanto gasolina quanto diesel, estão 10% defasados em relação à paridade internacional. essa política de segurar reajuste de combustíveis, ela também pode ser danosa para o balanço da Petrobras nos próximos trimestres? A mudança, essa, não vou ser difícil, ficar segurando o preço de gasolina, de diesel, isso aí traz, não é bom para a empresa, com certeza não é bom, mas eles mudaram a política, né? Agora eles vão trabalhar com intervalo, um período maior, para definir alta ou baixa do preço do combustível. Hoje, o que a gente tem a visão é que a Petro perde com isso, com certeza. Certo, Pedro Galdi, analista da Mirai Asset, obrigado pela participação, você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa, até uma próxima. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau. E vamos aos assuntos que serão destaque ao longo do dia no mercado financeiro, porque o resultado da Petrobras, caiu como uma bomba a empresa no seu pagamento de dividendos de 14 bilhões de reais, como previstos na política de remuneração da empresa, mas sem pagamentos extraordinários. O mercado chegou a projetar algo próximo a casa dos 50 bilhões em proventos só no quarto trimestre do ano passado. A cifra foi menor, foi decepcionante para o mercado e a empresa optou por realocar essa quantia numa reserva de remuneração de capital para segurar recursos no futuro. As ações da Petrobras no pré-mercado dos Estados Unidos caem 12% nesta manhã. E os dados do Ibovespa Futuro também mostram que o estrago aqui no Brasil será grande. O Ibovespa Futuro, que contempla todas as empresas estados no entes, cai 2% nesta manhã. E o dólar sobe 1%, cotado a R$ 4,97. Ainda nesta manhã tem assunto bem quente que vai esquentar o mercado lá nos Estados Unidos. Payroll, dados de emprego dos Estados Unidos de fevereiro. Um dado acima do esperado pode adiar mais uma vez o ciclo de cortes nas taxas de juros americanas. Portanto, muita atenção também nos dados do Payroll. A sexta-feira promete ser bem agitada no mercado financeiro. Ponto final na edição de hoje do Veja Mercado. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembro que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta no YouTube e no Spotify antes da abertura da Bolsa de Valores. Já o Veja SA é publicado todas as terças-feiras na hora do almoço com os principais executivos das grandes empresas do país. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Antes de encerrar, ontem o Veja Mercado completou dois anos no ar. A pessoa só foi lembrar ontem à noite, mas o registro está feito lá na rede social e o agradecimento aqui também. Que honra estar à frente desse projeto há exatos dois anos e um dia. Um projeto que transformou completamente a minha carreira. Obrigado pela sua companhia mais uma vez, pela sua audiência. Bom final de semana e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.